Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para a Escola Ninja WP e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma ferramenta que nós estamos lançando aqui na Escola Ninja WP uma ferramenta que já estava aqui na nossa garagem há algum tempo e nós finalizamos ela, que é a ferramenta Ads Sniper que ferramenta é essa, o que ela faz, como ela pode me ajudar? Bom, a Ads Sniper ela foi criada para quem trabalha com monetização no Google Adsense, ou seja, se você trabalha com blogs e monetiza seu site no Google Adsense ou em outras redes de monetização, essa ferramenta eu acredito que pode te ajudar você aumentar a sua lucratividade. Então, para você saber se essa ferramenta é para você, eu quero que você me responda as seguintes perguntas você monetiza com o Google Adsense? Os seus ganhos no seu blog são pequenos? Você ganha, tem aí um blog com um ano e não ganha nem 100 dólares por mês? Você vê dificuldade de performar nos seus ganhos do Google Adsense? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, essa ferramenta pode te ajudar. E por que eu criei ela? Eu criei ela porque eu comecei a observar vários alunos aqui na Escola Ninja WP com dificuldade de performar os seus resultados no Google Adsense. E eu comecei a me perguntar, falei, caramba, será que é tão difícil assim? E aí eu comecei a investigar, falei, cara, o que está acontecendo aqui é que a maioria desses blogs, eles estão escrevendo sobre coisas que não geram lucro. Você provavelmente está usando palavras e termos que não tem lucratividade, que não tem empresas anunciando e você apenas está escolhendo essas palavras-chave baseado em que? Apenas no volume de busca. Então você foi lá, escolheu o volume de busca e pronto. E mais do que isso, o processo de escolher palavras-chave, saber se eu vou ter lucro com elas, saber se essa palavra-chave eu vou conseguir otimizar, vou conseguir chegar numa boa posição, é um processo difícil, é um processo que exige análise, que exige cálculos. E é isso que eu fiz com essa ferramenta. Eu já deixei tudo pronto aqui para você, todos os cálculos, todo o algoritmo já está todo desenhado aqui para você. Ou seja, eu vou te mostrar as melhores palavras para você trabalhar nas suas estratégias de marketing de conteúdo. Ok? Lembrando, ela não é uma ferramenta de palavra-chave, ela é uma ferramenta de análise e inteligência de dados. Tranquilo? Ela vai te mostrar o mapa, vai te fazer você economizar tempo procurando palavras-chave, descobrindo palavras-chave lucrativa e por aí vai. Beleza? Então ela é para você que trabalha com monetização de sites. Eu vou logar nela aqui para você ver. me loguei e aqui estou eu. Beleza? Primeira coisa que você pode fazer, tá? Essa ferramenta, ela tem basicamente três planos para você ter acesso a ela, tá? Para você ter acesso a essa ferramenta, você tem que entrar em contato aqui com a Escola Ninja WP e adquirir a sua conta, tá? Você tem que adquirir sua conta aqui com a gente. Entra em contato com a gente e adquire sua conta. Tranquilo? Você tem basicamente três planos. O plano de entrada, que é um plano que tem poucos créditos, um plano intermediário e um plano avançado. O plano avançado é para quem já produz muito conteúdo. O plano intermediário é para aqueles que estão começando, o blog está começando do zero e etc. Já que é começar do jeito certo. Tem o plano intermediário e o plano avançado. Beleza? Então, aqui você vai colocar o seu projeto. Então, você pode colocar o site que você quiser aqui. Beleza? Você pode cadastrar até cinco projetos. Tranquilo? Você pode cadastrar até cinco projetos e para cada projeto você vai ter um limite de palavra-chave, de acordo com o plano contratado. Então, tem planos de 50, 150 e 500 créditos. Tá? Mês. Então, tem planos que é 50 créditos mês. Aqueles que estão começando do zero. Você tem planos de 150 créditos no mês, que é aqueles intermediários. E você tem os planos de 500 créditos, que é para quem produz muito conteúdo. Para quem já fala, cara, pode deixar comigo que eu vou arrebentar. Beleza? E você pode diluir esses créditos em cinco projetos. Então, você pode cadastrar cinco projetos e diluir os créditos entre eles. Então, se você tem o plano de entrada, que é o plano de 50 créditos, você pode ter um projeto de 50 créditos, dois projetos de 25, três projetos de 17, mais ou menos, e por aí vai. Beleza? Então, aqui, eu já coloquei, ó, hospedagem de sites. Você não precisa colocar o domínio, tá? Você pode escrever aqui, ó, projeto 1, projeto 2. Eu coloquei o nome do meu site, que eu facilito aqui. Tranquilo? Você pode vir aqui, ó, adicionar projeto excluir. Claro, eu posso adicionar o projeto, eu posso excluir projeto e por aí vai? Pode, pode adicionar, pode excluir. Tranquilo? Lembrando que os seus créditos serão contabilizados mensalmente, tá? Então, por mais que você exclua um projeto, será contabilizado aqui. Então, você vai adicionar seu projeto. O que você vai fazer posteriormente? Você vai vir aqui em importar palavras chatas, tá? Geralmente, quem trabalha com marketing de conteúdo tem que fazer todo o trabalho de análise de palavra-chave. E essa é a parte mais difícil que tem. Que é, quais palavras-chave são melhores? É a mais difícil que tem. Então, você tem que ficar olhando. Palavra-chave, comparar volume de busca, comparar o CPC. Será que essa palavra vai me dar lucro? Será que não vai? Nossa, essa tem volume de busca de mais, essa tem volume de busca de menos. Essa não tem CPC, essa tem CPC assim, etc. E tem uma série de cálculos. Então, aqui, com a ajuda de algumas APIs, a gente construiu um algoritmo nosso, tá? Que vai fazer alguns cálculos para você, tá? Lembrando, não são cálculos de alta precisão. E a gente nem precisa de ter alta precisão. A gente tem cálculos estimáticos. Ou seja, eu vou te dar uma estimativa. Tranquilo? Então, estou avisando isso que alguns vão falar. Ah, você falou que eu ia ganhar tanto, né? Então, você vai vir aqui, vai selecionar o projeto e vai fazer o upload das suas palavras-chave. Flávio, onde que eu pego essas palavras-chave? Você pode pegar tanto lá na ferramenta de palavras-chave do Google, que é o Keyword Planner. Você pode pegar lá, que é gratuito, você não paga nada. Então, por exemplo, você pode vir aqui. Keyword Planner. Vamos pegar o Keyword Planner aqui, ok? Vamos entrar aqui na ferramenta. Vou colocar aqui, Escola Ninja WP. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu concorrente, que recebe o maior volume de tráfego. Tá? Então, aqui, ó. Clicar nesse cara. Perdão, perdão. Aqui, ó. Clicar aqui. E aqui, ó. Começar com o site. Vou jogar o domínio aqui. Beleza? Vou ver resultados. E ele vai permitir eu fazer o download dessas palavras. Tranquilo, ó. E aqui já me fala. Você pode fazer isso aqui. Tranquilo? Ou você pode utilizar uma ferramenta que eu adoro, tá? Que é a Ubersuggest. Você pode pegar aqui, ó. A Ubersuggest. Qual que é a ideia? A ideia é você obter o tráfego do seu concorrente. Então, eu vou pegar o meu concorrente que mais gera tráfego, porque ele já tá gerando palavras-chave, já tem um monte de coisa. E eu vou, cara, eu vou obter o conhecimento dele. Eu não vou ficar perdendo tempo pesquisando de uma a uma. Eu já vou pegar em massa. Então, eu vou vir aqui, ó. Estimativa de tráfego. E vou jogar aqui o domínio. E aí, a Ubersuggest, ó. Esse site aqui recebe 3 milhões de acesso. Vou clicar aqui em palavras-chave. Depois eu vou clicar aqui, ó. Ver ideia de palavras-chave. E aí, ele vai me dar, ó, essa planilha. Vou clicar aqui para exportar. Vou exportar tudo. Exportei, ó. Você vai pegar os dados aqui e vai importar aqui dentro. Ok? Você vai importar os dados aqui dentro. Você vai ter o modelo para você fazer o download. A planilha tem que estar no modelo correto. Tranquilo? Então, ó, se a planilha tiver no modelo correto. E aqui eu tenho quantas palavras-chave. Feito isso, eu vou fazer toda a análise para você. Dessas palavras. Porque olha o monte de palavras que tem aqui, ó. Vou te mostrar. Quero te mostrar para você ver quantas palavras tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quantas palavras tem aqui. Quais delas são boas? Quais delas não são? Qual delas tem a melhor oportunidade de ranqueamento? Qual não tem? Você está me entendendo? Então, tem muita palavra aqui que tem uma oportunidade, assim, é um diamante bruto, pronto para ser lapidado. E tem palavras aqui que é uma merda. Então, eu não tenho tempo para ficar analisando esse monte de palavra. Então, por isso que eu tenho uma ferramenta que analisa tudo para mim. Porque ficar fazendo isso manualmente é impossível. Imagina? Agora, eu vou clicar aqui em analisar resultados. Quando eu clicar aqui em analisar resultados, você vai poder selecionar o projeto que você tem. Mas antes, você tem essa legenda aqui que nós já deixamos pronta para você, ó. Quando você encontrar essa palavra muito raro, alta chance de classificação, significa que essa palavra é raríssima, raramente ela aparece. E nós temos aqui, ó, o raro, o chance moderado. Então, você vai ver aqui, ó. Vou vir aqui e vou selecionar meus projetos. Me apareceu essas palavras, ó. Aluguel de blogs. Essa palavra aqui, ó, veja bem. Eu já fiz todo um cálculo para você. Essa palavra aqui, aluguel de blogs, ela tem 600 buscas no mês. Lembrando, viu, gente? Esses dados aqui são fictícios, beleza? Se eu me posicionar na primeira posição do Google, eu vou ter uma média de 180 cliques. E aqui é feito alguns cálculos com algumas APIs, tá? E aí, essa palavra vai me gerar um rendimento de 165. Já calculando quanto que o Google vai te pagar por essa palavra. E no final do mês, você vai receber 6,68 para essa palavra. Mas por que 6,68? Por que foi um número tão baixo? Porque existe todo um cálculo baseado no AdSense. Em todo um cálculo. Existem algoritmos que fazem isso. Ele já calcula questões de CTR, RPM e por aí vai. Por isso que os dados aqui são de estimativa. E essas estimativas são sempre para baixo. Nunca para alto. Para baixo. Porque o RPM, ele é influenciado por alguns fatores. Mas a gente tem como trabalhar com uma meta ali honesta. Beleza? Então, é feita uma série de cálculos. Ou seja, pensa comigo. Essa palavra aqui, ela é baixa chance de classificação. Ah, cara, não vale a pena. Não vale a pena eu trabalhar com essa palavra. Porque eu tenho baixa chance de classificação. Olha essa outra aqui, Wordpress. Viu, gente? Isso aqui são dados fictícios. Pô, eu vou investir nessa palavra? Vou ganhar 60 centavos no final do mês? Ah, não. Não vale a pena. Não faz sentido. Né? E uma palavra-chave difícil. Veja, baixa chance de classificação. Tá? Ou seja, eu já fiz o algoritmo para você. Então, agora, a ferramenta vai te entregar todo o mapa de palavra-chave. Você olha. Opa, essa aqui é muito rara. Essa aqui eu quero. São, pelo menos, uns sete algoritmos que estão sendo aplicados aqui para saber se você tem alta chance de classificação, baixa chance de classificação. Analisamos concorrência. Analisamos quem está posicionado no Google. Analisamos alguns fatores para te dizer. Essa palavra tem fácil acesso. E ela te paga bem. Então, aqui você pode fazer um filtro também, ó. Se a palavra é informativa. Se for uma palavra de transação, transacional. Veja, aqui não tem nenhuma, ó. Se for uma palavra transacional, significa que quem está procurando por ela está querendo comprar. Ela é uma palavra cara. Então, eu já estou te fazendo filtro. Uma palavra, por exemplo, informativa, geralmente tende a pagar menos. Uma palavra transacional tende a pagar mais. Você pode fazer um filtro por adicência. Ah, eu quero palavras que paguem 1,80. Eu quero palavras-chave que paguem mais. Beleza? Então, ou seja, você vai conseguir ter uma visão e escolher as palavras-chave corretas, de forma automatizada. Não precisa mais de você ficar fazendo aquilo, separando o joio do trigo manualmente. Tranquilo? Então, a ferramenta está pronta. Então, aqui eu já usei dois créditos de 10. O que são esses créditos? São baseados nos cursos de API que a gente tem. A gente tem cursos de APIs aqui por trás. É que eu tenho um projeto, eu tenho um curso de dois créditos aqui. E eu já fiz todo o cálculo para você. E uma coisa que eu sempre falo com os alunos, né? Eu falei, cara, se eu te entregar duas palavras que você vai receber no final do mês, 200 reais com o Google AdSense, por exemplo, duas. Você comprou um pacote de 500. Eu te entreguei duas. Já te disse o panorama aqui. Lógico, você vai escolher. Eu não posso escolher a palavra por você. Das palavras que você introduziu, eu estudei elas para você, eu fiz todo o trabalho de análise para você, já te mostrei aqui. Beleza? Não vai ter palavra de zero CPC, não vai ter termo de zero volume, nada disso. Aqui é para a gente minerar diamante. Então, se eu te entregar duas, a três, a quatro, a cinco palavras com um CPC bom, e que você vai produzir um conteúdo, se posicionar na primeira busca do Google, e você vai receber a quantidade de clique naqueles banners, e você vai receber um capilé legal, isso seria bom ou ruim para o seu blog? E a pergunta que eu faço é, o seu blog, ele tende a se mais se beneficiar com essa ferramenta baseada nos resultados que você já tem hoje, os resultados que você tem hoje, você tem mais a se beneficiar com essa ferramenta ou menos a se beneficiar com essa ferramenta? E é isso que você tem que se perguntar. Beleza? Lembrando, para você ter acesso a essa ferramenta, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, você entra em contato com a gente, a Rayane vai criar o seu acesso na ferramenta, e você já pode usar imediatamente. Beleza? Então é isso, um forte abraço, espero que você tenha gostado dessa ferramenta, dessa novidade que nós estamos lançando aqui na Escola Ninja WP. Um forte abraço. E aí E aí E aí